A nona edição do Seminário Internacional de Saberes Arquivísticos, teremos agora o painel temático Arquivos e Memórias. A sutileza desse indicativo, do plural, nas palavras arquivo e memória, não é por acaso. Ela destaca essa pluralidade de ambas e suas inúmeras possibilidades, ações, atividades e, por que não, responsabilidades. E responsabilidade eu terei agora em mediar uma mesa na qual dividiremos aqui esse espaço tão interessante, tão bonito, com pessoas que, na minha trajetória, eu li, eu ouvi, eu presenciei, fiz cursos. Então, para mim, é um grande orgulho e responsabilidade estar mediando uma mesa com pessoas tão importantes para a nossa área e que, certamente, irão proporcionar a todos os presentes uma belíssima discussão. Cabe ao papel do moderador aquela posição ingrata, de moderador, moderar, trazer um equilíbrio, assim, como se fosse possível, num debate acadêmico e científico, mas terei a ingrata tarefa de mediar o tempo, por assim dizer, controlar esse tempo de 20 minutos, com uma certa tolerância. Quem serei eu para cortar o tempo da professora Fernanda Ribeiro, por exemplo? Não teria essa audácia. Mas são 20 minutos e depois para um debate que, certamente, será enriquecedor. Então, para isso, eu tomo a liberdade de compor aqui à mesa, chamando a professora Fernanda Ribeiro, a professora Afonso Escoculha e a professora Ana Cana Martins, por favor. Obrigada. Nós iremos começar a sessão de hoje com a professora Fernanda Ribeiro, que, obviamente, dispensaria qualquer tipo de apresentação, mas é proforma, é falar um pouquinho, como se fosse possível falar um pouquinho. A professora Fernanda Ribeiro é professora catedrática do Departamento de Ciência da Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo sido presidente do mesmo departamento entre fevereiro de 2010 e setembro de 2014. É, desde 6 de outubro de 2014, diretora e presidente do Conselho Científico da FLUP. Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e detentora do curso de Bibliotecário Arquivista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto desde 1989. Doutorou-se na FLUP em 1999, com a tese intitulada o acesso à informação nos arquivos. Professora Fernanda Ribeiro, por favor. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos. Eu começo, naturalmente, por agradecer muito à Comissão Organizadora, na pessoa da professora Beatriz Marques, o convite para estar aqui hoje, o que faço naturalmente com muito gosto. E queria também começar por cumprimentar os colegas da mesa e todo o público que aqui nos acompanha neste 9º Seminário Internacional de Saberes Arquivísticos. O tema que me foi proposto pela organização, provavelmente porque, enfim, tenho trabalhado um pouco esta área, eu irei tentar, nos 20 minutos, fazer um pouco uma síntese de um trabalho que está publicado, que foi publicado recentemente e que eu, no fim, tenho a referência bibliográfica sobre estas questões da memória, da informação e, naturalmente, aqui dos arquivos, que eu não consigo distanciar da informação, naturalmente, por isso o arquivo aqui aparece um pouco apenas para contextualizar, uma vez que estamos no seminário de saberes arquivísticos. Bom, eu começaria então por uma definição simples, ou pelo menos muito comum, que encontramos num dicionário de língua portuguesa, sobre o que é que nós entendemos de uma forma geral, por memória, mas que apesar de ser uma definição, uma explicação, que não tem, evidentemente, um conteúdo científico, é uma definição de um dicionário de língua portuguesa, uma definição comum, nos remete para alguns aspectos que iremos ver, têm muito a ver com a questão da informação e com a questão dos arquivos. Desde logo, a tomada de consciência do passado, quando falamos em tomada de consciência, isto remete-nos logo para uma dimensão cognitiva deste problema, a questão da lembrança, da recordação, portanto, irmos sempre ao passado buscar informação que está armazenada, portanto, são ideias que mesmo numa definição corrente nos remetem para as dimensões várias da memória. Jacques Le Goff tratou esta questão da memória e da história e também naquilo que nos diz, num verbete da enciclopédia Inaudi, que também nos dá esta definição, de que a memória nos reenvia, em primeiro lugar, para um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas que ele representa como passadas. Portanto, aqui a ideia das funções psíquicas e da representação também já está patente nesta definição e eu estou a acentuar estes aspectos precisamente porque são aqueles que se cruzam com o que nós trabalhamos na área da ciência da informação. Ainda Jacques Le Goff, citando Henri Atlan, nos remete para a questão da linguagem, que é outro aspecto fundamental, porque a linguagem é uma forma de representação, uma linguagem que, no fundo, quando é escrita, portanto, quando passamos do verbal para o escrito, é uma extensão da memória e, dessa forma, potencia aquilo de que nós estamos aqui a tratar, o arquivo, naturalmente. Portanto, nós exteriorizarmos da nossa memória individual para um suporte externo à nossa individualidade, portanto, a nossa memória cerebral para memórias exteriores através de uma linguagem. Portanto, são conceitos e abordagens à questão da memória que, não vindo de pessoas da área da arquivística ou da ciência da informação, se cruzam muito connosco. E daí o título, um pouco, desta apresentação de que esta relação entre memória e informação, e por extensão o arquivo, é uma relação absolutamente intrínseca e intemporal, porque existe desde sempre. Portanto, neste conceito de memória está, evidentemente e inegavelmente implícito o conceito de informação. Porque não é possível memorizar, o verbo é transitivo, quem memoriza, memoriza alguma coisa, não é? Portanto, e essa alguma coisa, esse algo é, evidentemente, informação, uma informação, como têm ali mais embaixo, que desde logo se registra, e a memória pressupõe esse registro, que se arquiva, portanto, que se conserva, na nossa memória cerebral, mas, naturalmente, nas memórias externas, naquilo que nós exteriorizamos para suportes independentes do produtor da informação, e que nós dizemos de uma forma corrente, para documentos, naturalmente, não é? Portanto, que pressupõem a informação registada num suporte. Mas o que eu, no fundo, estava aqui a pretender enfatizar é a questão de que, antes de nós exteriorizarmos essa informação e a registarmos, há aqui uma raiz, que é de natureza cognitiva, portanto, a gênese da informação tem este processo cognitivo a partir do cérebro humano e é a partir daí que depois nós exteriorizamos a informação. Ora, quando nós falamos em memória, tal como naquela definição inicial, nós temos este conceito trabalhado em diferentes áreas, como o Jacques Le Goff enfatizou, muito na área da história, não é? Em que a memória é também vista como um fator de identidade, não é? Por isso, nós guardamos informação, a ideia da memória para a história da nação, tão enfatizada pelo liberalismo, no fundo, uma ideia de também ser uma memória para se produzir a história da nação, numa visão muito positivista de que a história se faz com documentos e, portanto, nesse sentido, há aqui este fator de identidade, identidade individual, identidade coletiva, identidade nacional, porque um povo sem memória enfim, também tem dificuldade em afirmar a sua identidade. Mas a memória também é trabalhada na área da literatura, dos estudos literários, normalmente até no plural, portanto, e nós hoje falamos aqui de arquivos e memórias, mas estas memórias no plural resultam, no fundo, da memória individual quando é passada a texto resulta nas memórias de alguém. A memória é trabalhada também nas ciências cognitivas e, precisamente, porque há esta raiz cognitiva como faculdade do cérebro que, no fundo, nos permite conservar informação, na verdade é isso. Na própria área da arquitetura, também, a questão da memória muitas vezes surge até ligada à ideia de monumentos comemorativos, lembro-me do desembarque dos liberais no Porto e existe a memória do Pampolido, para quem conhecerá, que, no fundo, é um monumento comemorativo que evoca e há sempre esta ideia de evocação do passado. Por isso, a este conceito de memória nós associamos diferentes ideias, desde a ideia de registro, a ideia de repositório, de armazenamento e, naturalmente, poderíamos pôr aqui de arquivo, não é? De lembrança, de passado, de conservação, mas também um aspecto fundamental que é a questão do acesso e da recuperação, porque o armazenamento e o guardar da informação também só tem sentido e só se justifica se depois pudermos ter um acesso continuado a essa informação, porque o acumular por acumular sem possibilidade de usar é algo que, nos dias de hoje e numa visão muito pragmática, não terá grande sentido porque seria apenas custo e não teríamos qualquer benefício e nós temos que analisar as coisas também nessa dimensão mais pragmática. Portanto, esta ideia de comemoração, de evocação de factos. Pensando em todas estas noções, de facto, todas estas perspectivas, seja em que área for, nos aproximam muito de uma ideia matriz que é a ideia de que a memória radica na mente humana e por isso ao partirmos desta noção é fácil perceber que há esta relação umbilical, esta relação intrínseca com o conceito de informação e naturalmente com o arquivo. Eu estou a tentar colar-me um pouco o gosto de lésbio para ver se não ultrapasso o tempo mas isto daria para conversarmos muito e provavelmente a seguir poderá haver debate. Por isso, aquela linguagem que o Henri Atlan falava que falada e depois escrita na verdade não é mais do que aquilo que nós também dizemos na definição de informação o conjunto de representações mentais codificadas. A linguagem é um código que nos permite traduzir as representações mentais e estas representações surgem naturalmente no cérebro humano e a partir daí, a partir do momento em que são codificadas, em que são traduzidas através de uma linguagem seja a linguagem escrita seja a linguagem gráfica seja a linguagem sonora seja sejam números sejam gestos portanto temos diferentes codificações para essa representação temos naturalmente a possibilidade de potenciar a comunicação portanto a informação na sua essência é distinta da comunicação naturalmente eu posso ter informação e não ter comunicação mas potencialmente a informação é comunicável e é possível ser registada num suporte e portanto de originar o documento portanto que é a materialização digamos desta extensão da nossa memória portanto o registro existe num primeiro momento na memória cerebral mas e ocorre naturalmente antes dessa externalização antes de nós fazermos a representação através de uma linguagem e por isso mesmo tendo em conta todas estas premissas é absolutamente lógico é absolutamente natural que se designem os documentos os testemunhos onde nós temos registros de informação como memória da atividade humana são no fundo o resultado da atividade das pessoas que vai ficando registado e materializado e também é natural que outras áreas como por exemplo a informática e a biologia também se tenham apropriado desta noção da memória falando por exemplo da memória dos computadores ou da memória da editariedade e se repararem em qualquer das situações nós temos sempre uma linguagem um código uma representação portanto componentes que são muito que estão muito diretamente ligadas com a questão da informação em ciência da informação e naturalmente em arquivística nós também temos estes conceitos que são bastante centrais e com que lidamos todos os dias a ideia do registro a ideia do repositório do arquivo naturalmente do acesso da recuperação da preservação sempre associados ao conceito de informação portanto reparem todos estes conceitos que eu há pouco referi associados à memória nós temos da mesma forma associados ao conceito de informação portanto há aqui uma ligação absolutamente estreita entre estes dois conceitos e naturalmente que a constituição dos arquivos a conservação da informação desde as práticas empíricas mais antigas que conhecemos da organização da informação estiveram sempre associadas a esta ideia da produção e do arquivamento no fundo no fundo a escrita e depois o armazenamento e o arquivo da informação surgiram não de nenhuma concepção teórica elaborada mas surgiram de uma forma pragmática por uma necessidade enquanto não havia escrita a memória morria com as pessoas portanto extinguia-se com o fim da vida das pessoas o passar a escrever foi garantir condições para a perdurabilidade dessa memória externalizando-a passando-o para registros externos para documentos que passaram dessa forma a poder ter uma vida mais longa do que a dos produtores dessa informação que uma vez mortos levariam na sua memória cerebral todo esse arquivo que não seria passível de ser transmitido não é? portanto há aqui um desenvolvimento ao longo dos tempos e quem estuda a história dos arquivos a história da informação a história das bibliotecas vive sempre desde as civilizações mais antigas na zona do Médio Oriente onde surgiu a escrita e os primeiros repositórios de informação surgiram naturalmente porque era necessário e era necessário recorrer à informação recuperá-la ao longo dos tempos e de facto o estar escrito o estar separado das próprias pessoas permitia uma maior objetividade porque nós sabemos que a memória humana é algo que enfim dizemos muitas vezes quem conta um conta acrescenta um ponto e podem surgir diferentes versões daquilo que nós temos armazenado e que vamos reproduzindo em diferentes contextos a externalização da informação portanto a criação de documentos para registro criam também aqui não só a possibilidade de maior durabilidade no tempo maior objetividade maior possibilidade de recuperação e de uso recorrente da própria informação portanto isso é um aspecto fundamental portanto dizia eu que os arquivos e as bibliotecas nasceram por esta necessidade para serem reutilizados para diversos fins na maior parte das situações para fins administrativos financeiros jurídicos enfim de diferente natureza e este registro da informação em suportes duráveis é condição fundamental para este uso e para este acesso continuado dilatado no tempo enfim destas práticas empíricas e desta necessidade começam a surgir técnicas de 5 minutos sim técnicas de organização de informação técnicas que nós conhecemos que tem a ver com a nossa área e que no fundo são a criação de instrumentos para a tal recuperação e o tal acesso continuado como a elaboração de instrumentos de acesso catálogos enfim nos tempos mais próximos e é da atualidade que eu me quero aproximar portanto esta questão da memória com a revolução francesa como sabem representa um marco fundamental na visão que nós temos da modernidade não é a ideia da memória nacional e a questão da memória foi muito assumida de um ponto de vista ideológico e político e a ideia da criação claro que na época não se chamavam instituições de memória eu é que chamei aqui mas depois a ideia da revolução francesa e dos liberais a ideia da memória da nação levou naturalmente à criação de serviços públicos do estado bibliotecas arquivos museus no fundo instituições para preservarem a memória nacional na era digital em que vivemos esta simbiose que hoje temos entre informação e tecnologia digital está a ter naturalmente implicações na forma como nós hoje analisamos e como abordamos este conceito de memória portanto de alguma forma a visão tradicional é questionada vivemos um novo paradigma a que muitos já chamaram era pós custodial portanto não apenas a ideia de guardar informação mas sobretudo pondo a tónica no acesso e porque só o acesso legitima a custódia e só isso justifica que se invista no armazenamento portanto neste quadro de mudança a ciência da informação afirma-se há uma estou a andar depressa há uma passagem no fundo de um objeto de estudo do documento para a informação em que a tónica se põe mais no conteúdo e muito menos no suporte porque o que interessa realmente porque a tecnologia permitiu-nos perceber que de facto o suporte e a informação são duas realidades distintas porque eu posso ter a mesma informação ao mesmo tempo em diferentes suportes desde logo no meu computador e ali projetada e assim sucessivamente e portanto essa perceção de separação entre o conteúdo e o continente leva-nos a que de facto possamos enfatizar aquilo realmente é importante a informação porque se eu fizer o exercício de tirar as letras deste ecrã eu ficaria com um pedaço de matéria e deixaria de ter um documento naturalmente portanto tudo isto implica novas abordagens e um novo posicionamento face à questão da memória enquanto que numa visão mais tradicional e mais historicista a memória era acima de tudo vista em função dos interesses da história e mais num quadro jurídico-administrativo a questão do valor provatório a questão do testemunho e a avaliação da informação sempre naquela perspectiva do valor secundário que é o valor exatamente para a história e para a investigação com a conservação em arquivos históricos e em que o valor de prova também estava muito ligado à autenticidade dos documentos portanto sempre aqui a análise histórica diplomática e a visão cultural e patrimonial em que de facto as instituições de memória também são muito vistas como do ponto de vista do valor patrimonial a ciência da informação vem naturalmente projetar um novo olhar e nós hoje entendemos muito a memória como ação humana e social e o registro desta ação humana e social em que sendo a memória social um fator identitário dos povos e das comunidades ela resulta naturalmente da soma das memórias individuais e institucionais o que põe muito mais ênfase nas próprias instituições e na sua obrigação de cuidar da memória em vez de pôr a tónica nos arquivos públicos e nos serviços públicos que tenham de cuidar da memória dos outros das instituições que ao longo do tempo a foram produzindo e isto é uma visão completamente diferente porque deixamos de ter que construir torres para armazenar documentos e para acumular de uma forma muito difícil de gerir quando a tónica deveria ser posta nas entidades e na responsabilização de cada um porque do somatório de todos e em rede na sociedade em rede em que vivemos a gestão pode ser partilhada com resultados muito mais eficientes como é modo agora dizer por isso a valorização da memória individual e da memória organizacional implica naturalmente preservar mas preservar acima de tudo os contextos não preservar exemplar ou partes de documentos porque são muito interessantes e que historicamente são enfim bonitos e ficam como recordação do passado não é disso que se trata nós temos obrigação de preservar os contextos para garantir a integridade a autenticidade e a fiabilidade da informação e para isso é preciso definir critérios critérios rigorosos que nos permitam fazer uma seleção porque evidentemente que a seleção não pode ser aleatória não pode ser ditada por razões meramente pragmáticas ela deve ser fundamentada e implica também naturalmente criar condições estou quase a acabar para a durabilidade dos suportes por isso na era digital as preocupações com a memória deslocam-se de certa forma do fim do ciclo de vida para o início nós não podemos acumular informação acumular e depois quando vamos tratar de selecionar o que vai ficar para a memória futura podemos estar em situação em que até de um ponto de vista tecnológico já os custos são tal modo elevados que já não é possível intervir portanto não podemos fazer como no passado concentrar a tal ideia do custodial de reunir a informação toda e depois um arquivista nos arquivos históricos iria fazer essa seleção guardando aquilo que os historiadores achavam que era muito importante portanto há aqui uma mudança de perspectiva naturalmente e este problema da preservação tem que ser articulado com a questão da gestão da informação porque a quantidade de volume de informação que é hoje produzida sabendo que é impossível conservar tudo é impossível e não é desejável porque a facilidade com que a informação se reproduz é uma das suas características é ser reprodutível e os meios tecnológicos que nós hoje temos para a reprodução da informação faz com que naturalmente se produza em quantidades e se repita e haja redundâncias absolutamente desnecessárias e a preservação tem que assentar digamos numa limpeza de tudo aquilo que está a perturbar o próprio fluir da informação as redundâncias as repetições a informação que está de alguma forma duplicada e portanto esse é o trabalho essencial para uma seleção objetiva e rigorosa por isso considero que os aspectos essenciais hoje da atividade dos gestores de informação ou dos conservadores de memória se assim lhes quisermos chamar terão que assentar fundamentalmente nestas questões na definição de princípios rigorosos para a seleção para manter a integridade do arquivo um domínio das tecnologias naturalmente para perceberem as questões da transferência de suporte e normas para garantir procedimentos uniformes e eficazes e deixo-os com algumas interrogações no fundo se será possível continuar a preservar a informação sem perdas irreparáveis na memória isto penso que devia ser a nossa obrigação enquanto gestores de informação enquanto arquivistas enquanto pessoas que tenham por função cuidar da nossa memória e enfim as questões estão aí não vou repetir penso que o essencial seria isto muito obrigada e deixo-vos a referência do tal texto que eu lhes falei onde toda esta exposição está mais desenvolvida obrigada obrigado professora Fernanda continuando o nosso painel nós ouviremos agora professora Ana Canas que é doutorada em Library and Information Studies na Universidade na University College London e diretora do Arquivo Histórico Ultramarino e para nós brasileiros e nós arquivistas uma pessoa que sempre ouvimos falar lá no Arquivo Nacional sem dúvida nenhuma uma pessoa muito querida e sempre muito bem colocada vou saltar o que foi do senhor uma senhora sim só pedir só pedir para fechar isto talvez é que eu tenho alguma eu não tenho um PowerPoint mas tenho ali um documento talvez a presente e hoje não é essa dificuldade em mexer aqui portanto deixa-me ver onde é que está a minha não é este se for apresentar é esse mas agora não não agora vou pôr baixinho bom dia eu em primeiro lugar quero agradecer à comissão organizadora o convite para estar aqui em particular à doutora Leonor Calvão Borges é um prazer ter vindo da Coimbra sair de Lisboa e é um pretexto cumprimentar os os colegas de mesa e em particular o público que está aqui presente eu na minha na minha enfim breve apresentação vem apenas aflorar aspetos relacionados com o impacto que documentação de arquivo pode ou não ter nos modos como diferentes comunidades constroem cristalizam ou renovam as suas identidades coletivas sobretudo em termos nacionais embora partindo da experiência individual como a professora Fernanda Ribeiro aqui acabou de falar e como serão capazes de dialogar entre si a apresentação ainda incipiente que vou fazer para debate sobretudo parte do cruzamento de leituras e percursos vários parte da minha prática de arquivista lidando mais com documentação histórica de entidades públicas mas atenta à constituição e ao funcionamento dos arquivos enquanto serviços de informação e consciente que por um lado o valor de prova em determinadas circunstâncias ressurge mesmo em documentação de conservação permanente e por outro que a descrição arquivística não é inóqua nem é histórica um segundo percurso o de investigadora de história com um olhar para as ciências da informação e para o que se tem designado de estudos arquivísticos ou arquivística uma terceira experiência de responsável por um serviço de arquivo histórico detentor de documentação colonial património comum a outros países com valores de uso e simbólicos distintos no espaço e no tempo mas que se podem aproximar pela radicalidade humana de quem os produziu e de quem deles se apropria começarei por contar brevemente espero duas histórias acerca de documentação de arquivo as quais tive mais oportunidade de recuperar a tempo deste seminário remontam ao período a seguir a ocupação napoleónica francesa de Portugal entre novembro de 1807 e setembro de 1808 comandada por Genot e ao breve governo do Porto pelos franceses comandados pelo general de Sout neste período a sede do governo português estava no Rio de Janeiro e em Lisboa funcionava um concelho de governadores do reino depois do restabelecimento de uma estrutura governativa nacional em Lisboa e da regularização da comunicação com o monarca e a administração no Brasil entre final de 1808 e de 1809 colocou-se e por várias vezes o problema de como lidar com a documentação produzida durante o exercício do governo de Genot e que se encontrava em arquivos da administração pública estes documentos tinham qualidade de prova inclusive legal em muitos casos mas adquiriram uma dimensão simbólica negativa recordavam aos portugueses em particular às autoridades mais responsáveis do governo e da administração o opróbio a vergonha da ocupação estrangeira ainda por cima inicialmente acolhida sem resistência por cumprimento das instruções régias algo excessivamente prudentes o simbolismo destes documentos era tanto mais negativo quanto as circunstâncias da guerra contra a França Napoleónica exigiam a mobilização geral a unidade dos portugueses e a exaltação da nação a decisão tipo sobre o destino desses documentos de arquivo foi a tomada em 3 de novembro de 1809 pelo governo sediado no Rio de Janeiro quanto às resoluções de consultas ou outros atos públicos emitidos em nome de Junot apelidado o governador intruso tais documentos tinham de ser cancelados o propósito enunciado era claro eliminar a memória e cito de semelhante pervaricação e tão horroroso atentado idêntico objetivo inspirou a Ordem no sentido de não se levarem documentos despachados por Junot à presença do príncipe regente que mandaria queimá-los os governadores do Reino em Lisboa tomaram conhecimento da Ordem Régia de Cancelamento dos Documentos em Abril de 1810 e emitiram uma circular para as várias entidades dias depois o cancelamento daqueles documentos foi efetivo sobretudo nos livros de registros de secretarias de Estado e outras entidades da administração traçaram-se riscaram-se os registros constituídos muitas vezes por cópias integrais dos documentos e riscou-se o formulário relativo aos autores do ato e do documento frequentemente escrito em língua francesa e o nome do destinatário quando se tratava de uma autoridade porque considerada usurpadora a execução da Ordem de Cancelamento de Documentos provocou algumas dúvidas como aconteceu com o chanceler da Casa de Suplicação provavelmente devido ao facto de se tratar do Tribunal Supremo de Apelação e devido ao efeito legal de muitos dos documentos que continuava persistia o chanceler da Relação do Porto em contrapartida não hesitou em cumprir a Ordem em Régia e depois de autorizado ordenou a sua aplicação também aos documentos emitidos em nome do General Solt neste último caso o chanceler determinou que os cadernos com os registros dos decretos ou ordens pedidas no tempo do e cito intruso Governo de Solt fossem arrancados dos respectivos livros e queimados juntamente com os originais pontualmente foram dadas indicações concretas relativamente à forma de cancelamento de certos documentos bem como ao respectivo valor os registros de documentos emitidos pela Junta da Companhia Geral da Agricultura do Alto de Ouro por ordem de Junot e de Solt para entrega de dinheiro e outros artigos deviam ser riscados mas devia também ser feita uma declaração à margem nesses documentos ou como melhor se entendesse que por ordem daquele governo intruso entre aspas e daquele marchal Solt se mandava isto ou aquilo entre aspas a Junta da Companhia Geral da Agricultura do Alto de Ouro associava-se assim ao espírito e à política de agregação nacional cumprindo a determinação do rei mas salvaguardava eventuais responsabilidades derivadas da ausência ou da mutilação de documentos necessários à continuidade da atividade das respectivas entidades e envolvendo terceiros notem que o Real Arquivo da Torre do Tombo também recebeu a ordem de cancelamento dos documentos emitidos em nome dos ocupantes mas aparentemente apenas em 1815 o mais interessante contudo é o facto da referência a esta ordem para a Torre do Tombo o atual Arquivo Nacional de cancelamento a ordem de cancelamento dos documentos emitidos por Junot e Solt surgir numa portaria de 1833 décadas depois para suportar ou para apoiar a disposição de medidas similares relativamente aos documentos emitidos pelo governo absolutista de Dom Miguel durante o tempo entre aspas da usurpação isto é entre 1828 e 1833 no que acabei de relatar nesta história refez ou procurou refazer procurou-se refazer então a identidade da nação portuguesa em dois momentos no primeiro quando pairava a divisão na atitude quanto ao ocupante napoleónico e 20 anos mais tarde quando a nação portuguesa se encontrava profundamente dividida entre si a segunda história recuando outra vez a 1808 e 1809 vejamos o que se passou com um documento especial carga simbólica do governo de Junot a carta para Napoleão datada de 24 de maio de 1808 assinada por alguns notáveis portugueses incluindo aristocratas na junta dos três estados e que alegadamente propugnava por cortes nesta carta os deputados da junta expressavam o que afirmavam ser entre aspas os votos da nação e solicitavam que um príncipe governasse Portugal no que se pensa ter sido um estratagema de Junot junto de Napoleão um dos conselheiros da formulação desta carta o conde da Ega enviou-a para a Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e daí ela foi reenviada para o desembargo do passo para ser analisada registada e enviada para o real arquivo da Torre do Tombo independentemente de qualquer interpretação das intenções subjacentes e das pressões sobre as quais esta carta foi assinada ela reconhecia Napoleão como a autoridade suprema sobre Portugal e não a dinastia de Bragança quando no final de setembro de 1808 os governadores do reino assumiram o governo em nome do príncipe regente Dom João apoiados pelos britânicos mas num clima político instável este apelidado então infame papel como foi logo apelidado tornou-se profundamente desconfortável de acordo com o desembargo do passo foi proposta a destruição pública na praça do Pelourinho em Lisboa um local simbólico da autoridade e da justiça os regovernadores do reino em Lisboa temiam que a memória entre aspas da carta pudesse desencadear o que eles chamavam por um sentimento popular e enviaram a consulta do desembargo do passo para o príncipe regente para uma decisão final embora a opinião do monarca fosse a de que o documento merecia ser reduzido a cinzas decidiu mesmo assim que ficasse guardado sob e entre aspas o maior cuidado e segredo na Secretaria de Estado dos Negócios do Reino Dom João também receava a possibilidade de alterações na ordem pública e acreditava ser necessário guardar a carta como prova para aqueles que e são palavras da época e dele pelas forças das circunstâncias ou pela força do espírito não a tinham assinado por todas as intenções e propósitos a carta era também um testemunho utilizável contra os que a tinham subscrito o príncipe regente também decidiu manter em segredo a conta dos governadores do reino e os documentos anexos que discutiam este assunto bem como o aviso do secretário de Estado comunicando a decisão régia todos estes documentos então no real arquivo da Torre do Tombo foram requisitados requisitados ao seu guarda-mor e receberam o mesmo tratamento sigiloso João da Silva Paizinho oficial-mor da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino fechou e selou os documentos numa pasta na presença do secretário dos Negócios do Reino depois confiou a pasta à guarda do seu oficial maior todos estes atos por sua vez foram objeto de um documento que permanece na Torre do Tombo O procedimento de ocultação que rodeou o destino da carta endraçada a Napoleão por figuras notórias da sociedade portuguesa constituiu uma certa forma de silenciamento da memória pelas autoridades constituídas a proposta de a destruir publicamente feita em parte por alguns dos seus subscritores de forma não assumida seria uma manobra de diversão junto do povo para afastar suspeitas de colaboração ou consentimento relativamente ao governo de Portugal pelas forças napoleónicas a decisão final do Penícipe Regente no sentido de a conservar sob segredo parece ter sido simultaneamente uma maneira de afastar ou mitigar o risco de insubordinação social e de controlar as pessoas nela envolvidas no contexto de guerra contra um inimigo externo o poder político pretendia uma comunidade em armas disciplinada unida e disposta a sacrifícios pela nação não um povo agastado e insubordinado também relativamente às personalidades destacadas socialmente que tinham assinado tão infame papel o secretismo e a incomunicabilidade destes documentos de arquivo contribuíram neste caso para condicionar pelo menos transitoriamente a memória dos portugueses quanto às atitudes face à ocupação napoleónica privilegiando-a de luta a memória da luta pela sobrevivência da nação como acabou efetivamente por acontecer outro aspecto que gostaria de trazer para debate diz respeito à representação dos conteúdos de informação de património arquivístico comum por diferentes comunidades e países que o partilham não é talvez a questão prioritária para os profissionais de arquivo de países com variável pertença lusófona incluindo Portugal e o arquivo histórico ultramarino quando há tanta documentação de conservação permanente nos casos ainda para recolher e incorporar e em maior número para tratar e descrever mesmo a um nível sumário de forma a ser minimamente identificada e acedida pelo público nem ignoro que dispomos de instrumentos técnicos internacionais como as normas de descrição ainda que em reavaliação mas em etapas seguintes e projetos porventura exploratórios de descrição de património arquivístico comum questões como a linguagem que a professora Fernanda Ribeiro também abordou ou mais especificamente os termos a usar para representar a informação contida nos documentos não serão suscetíveis de aproximação entre diferentes comunidades nacionais se é sensato usar os termos originais dos documentos em especial quando em dúvida quanto à grafia ou ao termo equivalente na atualidade não parece de descartar a possibilidade de os representar atendendo às interregulações dos utilizadores de hoje certamente quanto aos topónimos que foram mudando ao longo do tempo mas não só sobretudo em termos indexáveis ou a usar quem sabe como tags em bases de dados três exemplos apenas um primeiro exemplo talvez mais conhecido enfim entre nós nos arquivos criados por entidades de administração portuguesa o conflito militar que levou às independências dos países africanos de língua oficial portuguesa após o 25 de abril de 1974 é designado por guerra do ultramar sabemos que movimentos da oposição ao regime anterior o designavam habitualmente por guerra colonial e que os países independentes o referiam como guerra de libertação outro exemplo é suscitado ou foi-me suscitado pela recente publicação de Crislene Alfagali ferreiros e fundidores da Ilamba uma história social da fabricação do ferro e da real fábrica de Nova Oeiras em Angola vencedora do Prémio Internacional de Investigação História Agostinho Neto nela a autora utiliza a palavra escravizado em vez de escravo salvo em citação de algumas fontes e de bibliografia porque o primeiro segundo ela denuncia o processo de violência subjacente à escravização e remete para outros dois autores que utilizam este termo esta palavra na sua versão inglesa enslaved também já surge na base de dados dos arquivos nacionais do Reino Unido embora em menor número do que a palavra slave o terceiro exemplo a propósito de relatórios de autoridades portuguesas com informação sobre o trabalho efetuado por entre aspas indígenas em diversos territórios então sob administração colonial portuguesa é a propósito destes relatórios nestes relatórios refere-se o trabalho contratado e frequentemente a fuga de trabalhadores é o caso do relatório da Brigada de Construção do Caminho de Ferro de Nakala em Moçambique de 1944 de que vos vou tentar passar algumas imagens quase a terminar ver se eu não falho aqui eu peço desculpa a minha mobilidade manual está péssima é só pôr em grande não tem de saber é aqui é aqui é aqui é aqui é aqui é aqui peço desculpa mas se não der também passa a frente não mas deixa me ver aquela casa com não se pode ver aquela coisa não 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 eu passo a frente não é preciso a imagem não não se nós puséssemos aqui assim talvez no máximo não 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 dá eu passo adiante eram umas imagens era só para verem que o documento existe mas não há não há não há problema mas isto tem powerpoint não ah é por causa disso pois é tem razão não chegou a estar bem é o relatório neste relatório que está aqui um exemplo da primeira página que não conseguem ver também não iam conseguir ler porque tem uma letra enfim muito dinha datilografada refere este é um dos muitos neste relatório que no caso é um relatório dos serviços das obras públicas mas há relatórios de governadores e há relatórios enfim da inspeção superior da administração ultramarina não há problema se não subir não prova porque ele não está em powerpoint na verdade é essa está ótimo está ótimo está ótimo está ótimo eu e vou vou passando está ótimo obrigada com isto interrompi a minha raciência neste relatório de que fala desse trabalho das populações locais e do recrutamento das populações para vários tipos de obras a questão que se pode colocar é como indexar trabalho contratado como vem referido na documentação trabalho forçado como hoje enfim nós muitos dos investigadores perguntariam incluir um termo como resistência porque este relatório fala na dificuldade que é de fixar enfim a população local para atender às várias obras e fala da percentagem de fuga e das formas de fuga constante desse pessoal caberá aos profissionais da informação neste caso aos arquivistas numa postura aberta a outras áreas profissionais e do saber dentro de cada comunidade nacional conhecer melhor e dar a conhecer as várias camadas de informação que o património arquivístico pode conter como procurámos exemplificar aleatoriamente esta perceção de multiplicidade de leituras contribuirá para alargar o uso deste património na construção de identidades por nós e pelos outros de modo próprio mas talvez com pontos de pertença comum por isso é enfim uma uma reflexão que faço às competências ou que lanço às competências técnicas e tecnológicas que indubitavelmente tais profissionais devem ter e que ainda falham pelo menos no panorama português porventura por menor oferta e sobretudo por dificuldade de recrutamento será de continuar a aliar competências culturais embora renovadas muito obrigada muito obrigado professora agora dando a continuidade encerrando o painel temático teremos o professor Afonso Scocuglia professor titular da Universidade Federal da Paraíba professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba mestre em educação pela UFPB doutor em história pela UFPE e pós-doutor em ciências de informação pela Universidade de Lyon na França também com outro pós-doutorado em história e filosofia da educação pela Unicamp professor Afonso ocupou inúmeros cargos na área de educação também consultor do CNPq e diversas outras atividades e vai ter um vai explanar agora um tema que é muito interessante sobretudo para nós arquivistas brasileiros lá do Arquivo Nacional que vai trabalhar com a questão dos acervos da ditadura essa relação então vai ser muito interessante para encerrar a discussão por favor professor bom dia a todas e a todos eu queria agradecer muito o convite para aqui estar e trabalhar nesse nesse evento e muito contente de poder acho que dar uma continuidade a essas duas brilhantes falas iniciais que me facilitam muito a exposição que eu vou fazer que é um foco especial sobre os arquivos da ditadura no Brasil e eu a partir das reflexões que as duas professoras colocaram inicialmente já comecei a pensar que quando a gente diz arquivos da ditadura no Brasil no mínimo a gente precisa perguntar qual delas qual delas e se alguém quisesse falar alguma coisa de hoje 7 de março de 2019 acho que não estaríamos fora do foco o Brasil hoje segundo as últimas informações tem no seu governo atual mais de 100 militares ocupando cargos chaves não houve um golpe propriamente dito como os outros tantos que já existiram na história da república brasileira mas o fato é que as informações nos revelam a possibilidade dentro de um ou dois meses temos nas principais posições ou em algumas das principais posições do governo atual 150 militares para comandar pontos estratégicos como a gente está numa universidade eu digo inclusive no ministério da educação inclusive no ministério da cultura inclusive no ministério do meio ambiente e assim por diante quer dizer isso me remete também a um ponto fundamental dos trabalhos que eu tenho feito desde estudos que fui fazer em Lyon etc e o trabalho com um conceito eu acho que ainda pouco explorado mas que eu acho que dentro da própria arquivologia e das ligações dela com a história nós precisamos usar mais que é o conceito de história do tempo presente eu trabalho com arquivos que me induzem muito a pensar nisso são arquivos de vários tipos arquivos escritos sonoros iconográficos orais etc trazendo um tempo não exatamente o dia de hoje mas um tempo presente que os historiadores pensavam até recentemente que era o tempo da ditadura militar no Brasil seria um tempo já colocado no passado mais uma vez a história nos ajuda a reconstruir essas visões com a atualidade brasileira sendo muito didática nesse sentido e eu acho que não é menos importante lembrar de dois conceitos fundamentais que vem lá do Jacques Legoff e do Mark Bloch e da chamada história nova que os franceses tanto influenciaram uma dizendo nos desafiando a pensar em qual setor que a gente queira trabalhar dentro da história da arquivologia da interdisciplinaridade dessas áreas sobre uma coisa bem 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 fácil de falar e às vezes não tão fácil de se refletir sobre ela ou de se trabalhar sobre ela de se aprofundar sobre ela que é a inseparabilidade a não separação entre passado e presente acho que é mais fácil da gente falar sobre isso e é mais difícil um pouco a gente pensar mais profundamente sobre isso no caso da gente no Brasil para os que ficaram surpresos com a atualidade das coisas talvez essa surpresa não fosse tão grande se a gente tivesse se acostumado um pouco a pensar nesse fato que o passado não se separa do presente a história brasileira por exemplo os arquivos abundantes que a gente tem outros ainda não não foram permitidos de serem abertos mas já há uma abundância de arquivos nesse lado das várias ditaduras brasileiras há um desafio inerente ao que eu estou dizendo da inseparabilidade do passado e do presente isso é uma coisa para a gente inclusive debater cada vez mais a história a historiografia atual eu acho que é cada vez mais influenciada pelos autores que continuam a trabalhar no Instituto da História do Tempo Presente hoje localizada na Universidade de Paris 10 nesse foco passado e presente como é que a gente pensa e no caso brasileiro isso é a meu ver absolutamente fundamental e existem várias pesquisas que mostram isso como é que se dão as relações entre civis e militares que relações são essas não é e a atualidade brasileira acho que reacende essa a relevância dessa discussão de uma maneira talvez até inédita em outros tempos não é então isso é é de uma importância muito grande a gente a gente pensar sobre isso o meu trabalho tem focado então arquivos da ditadura no Brasil e como eu disse inicialmente quando a gente fala de arquivos da ditadura a gente tem que localizar e eu também faço isso partindo de uma outra noção que vem do Mark Bloch lá dos anos 20 e 30 mas que continua sendo muito eficaz para pensar essas ligações que a gente está fazendo de que quando a gente trabalha com história quando a gente trabalha com arquivos quando a gente trabalha com essa com essa ligação o nosso o nosso foco sempre é tem como ponto de partida onde a gente está onde a gente trabalha onde a gente se localiza então esse foco sempre parte o nosso trabalho sempre parte do presente e ele é regressivo então essa visão de que a história tem uma metodologia regressiva ela ela parte sempre do presente parte sempre das instituições que a gente trabalha do local que a gente trabalha do momento que a gente trabalha então esse foco é inevitável essa relação passado presente é inevitável e mais do que inevitável ela é uma relação de inseparabilidade de trabalho permanente no meu caso específico então quando eu falo da ditadura eu estou falando de um período específico das várias ditaduras no Brasil que é a inaugurada em 1964 e que vem até 1985 então são 21 anos e um período particular que é o começo dela focando o trabalho nos inquéritos policiais militares que a ditadura instalou a partir do golpe de 64 para obviamente punir aqueles que ela julgava subversivos ou o nome que se quiser os que desafiavam a a ordem estabelecida e nela se encontraram nesse hall de chamados subversivos se encontraram estudantes professores jornalistas engenheiros médicos camponeses pessoas das mais variadas profissões camadas sociais etc esse foco se dá no meu caso a partir da da paraíba do estado da paraíba no nordeste do brasil mas que não é diferente de outros estados todos os estados brasileiros tiveram os seus inquéritos policiais militares que continuam arquivados no superior tribunal militar em brasília e mais uma vez eles foram foram feitos colocados como prova como prova da da possível subversão das pessoas nas suas variadas nos seus variados trabalhos na medida do interesse das pessoas aqui presentes eu vou deixar inclusive para para a biblioteca alguns exemplares de últimos trabalhos feitos um deles está bem recente eu digo a educação popular no tempo da ditadura no brasil um outro que é esse esse trabalho que eu chamei ditadura militar no brasil a vez e a voz dos perseguidos que é são arquivos juntados a partir da da memória das pessoas no brasil durante acho que há uns 20 anos atrás houve a possibilidade das pessoas terem ressarcimento pelos prejuízos causados pela ditadura então foram abertos processos judiciais onde as pessoas pediam pediam indenizações pelos prejuízos que tomaram que foram de tortura até demissões etc para isso fizeram processos judiciais para fazer esses processos judiciais para ter o ressarcimento em dinheiro em moeda dos prejuízos contaram a sua história e nesse livro específico como uma forma de arquivo também eu reuni 169 depoimentos contidos nesses nesses processos que que foram remetidos ao ministério da justiça uma parte foram aprovados foi aprovada outra parte não etc nesse outro livro que eu também gostaria de deixar para a editora eu chamei para a biblioteca eu chamei as provas da ditadura na política e na educação o inquérito policial militar da paraíba de 1964 a 1969 e a ideia de fazer esses livros já é uma ideia pelo menos no nosso no nosso contexto de uma certa precariedade de arquivos agora no nosso estado inclusive por um trabalho da da universidade estadual de professores da nossa universidade estadual e outros professores está se começando a organizar está nos primeiros passos do arquivo público da paraíba e certamente esse arquivo público vai contar por exemplo com o trabalho do professor José Mar e de outras pessoas vai poder reunir uma série de documentos inclusive sobre a ditadura militar que outras pessoas têm desenvolvido um trabalho como eu disse antes já mais já temos uma abundância de documentos para mostrar como é que foi esse período 64 85 como é que ele como é que ele foi conformado nesse caso específico dos inquéritos policiais militares a que me refiro e que coloquei nesse nesse livro as provas de ditadura se destacam isso para vocês entenderem isso é uma documentação que reúne para ser exato 5.410 documentos que a gente tem na Universidade Federal no caso onde eu trabalhei até há pouco tempo isso está sendo objeto de pesquisas de orientações de mestrado de doutorado etc já foi trabalho de muita gente mas cada parte dele é reveladora do trabalho das pessoas e de como elas foram tentadas de serem julgadas pela ditadura militar enquanto trabalhos ou nas ligas camponesas ou nas universidades ou nos vários setores uma coisa que se podia perguntar é bom por que que uma ditadura que tem a força na mão e a ditadura brasileira desse período não economizou nessa força ela torturou matou etc muita gente para que que ela faz inquéritos para que ela tenta legalizar e a minha tese que eu acho que dá para comprovar cada vez mais que mesmo no auge da ditadura nas várias ditaduras no caso estou falando de 64 a 85 se tenta legitimar o regime então os inquéritos policiais militares que correram na justiça militar há um grupo de pesquisadores que já chamam isso de justiça fardada justiça militarizada porque ela originalmente colocada para cuidar de militares foi cuidar de civis porque o mínimo que se pensa é que se é justiça militar para julgar casos de militares mas no caso ela foi acionada com todo o rigor para julgar civis que é uma aberração mas é uma constatação em relação a isso para que que se faz isso então a resposta cada vez mais evidente é que se faz isso para legitimar e faz de um jeito tão tão eficiente que não sei se por conveniência ou por vergonha atualmente no Brasil muitas pessoas se referem ao próprio golpe militar de 64 como um movimento como um período como um mesmo menos como uma uma ditadura ferrenha que eliminou seus opositores etc como se esses documentos como esses documentos como esses inquéritos tivessem não só esses inquéritos mas como essa parte legal tivesse conseguido legitimar isso tem historiadores inclusive de algum relevo de alguma importância que dizem que foi uma ditadura mais branda usam esse nome não é uma ditadura mais branda em comparação com outras ditaduras militares latino-americanas que supostamente foram mais mais contundentes etc como se tivesse alguma vantagem que uma matou 3 mil e a outra só matou 300 como se isso fosse uma uma questão contábil de vítimas da ditadura o certo é que esses estudos os arquivos o nosso aprofundamento nessas pesquisas arquivísticas ligando-as com a história do tempo presente com a história dos últimos 50 anos pelo menos no Brasil misto desse período de ditadura militar depois de governos civis e agora de uma coisa meio diferente do que já existiu em termos de golpes militares foi uma o governo atual é produto de uma eleição de uma eleição então não houve golpe militar propriamente dito mas se instala um governo cada vez mais militarizado eu me lembro no meu tempo de doutorado já lá vão 20 anos atrás que a gente estudava muito um conceito de estado militar de estado militar e eu acho que no Brasil as pesquisas nos ajudam a mostrar que parece que o estado militar não foi completamente desfeito quando a gente chega hoje a essa constatação talvez a gente tenha ainda mais argumentos para mostrar que o estado militar não se desfez ele só não estava no protagonismo principal da cena mas estaria na na coxia não sei se se fala assim da cena da cena do teatro político o que vai acontecer agora a gente vai continuar acompanhando mas cada vez mais no CESA passado no CESA no evento passado a gente não estava falando assim porque não tinha ainda essa perspectiva que atualmente ocorre no Brasil mas essas pesquisas nos mostram então a importância desse trabalho para entender o hoje apesar de algumas diferenças e me remetem muito a um livro que acabei de ler com a pergunta já quase globalizada como é que as democracias morrem há um tempo atrás a gente respondia com golpes militares mas parece que hoje em vários lugares do mundo inclusive no Brasil as democracias tendem a ser muito enfraquecidas de outras maneiras obrigado um abraço obrigado professor Afonso imagina o tempo todo correto porque nós como nós começamos o painel com certo atraso então esse atraso está sendo foi colocado para frente a gente vai ter uma parada agora para o outro painel mas ainda temos um tempinho para uma ou duas perguntas caso seja feito de forma breve com temas tão interessantes alguma pergunta querida aliá aliá obrigada Alexandra Aparicio, Arquivo Nacional de Angola eu não queria bem fazer uma pergunta, mas uma reflexão parabenizo os três intervenientes hoje foi uma mesa extremamente interessante em torno da memória, mas eu queria pegar na algo que a professora Anacanas falou sobre a questão da linguagem e da descrição que expressões usar pegou no exemplo da Cris Lane que fala em escravidão e eu já participei em alguns debates, algumas mesas sobre essas temáticas e sei que há professores no Brasil que optam pelas palavras de escravidão porque no sentido de que nenhum dos africanos que foi para o Brasil foi de livre vontade, mas foram raptados dos seus territórios então eles consideram que isso é uma escravidão porque ninguém quis ir de livre vontade mas eu acho interessante esta questão porque nós temos o mesmo problema nas descrições quando encontramos, por exemplo, relatórios a falar de uma rebelião de uma revolta dos negros da região, não sei das quantas há que ter uma atenção à linguagem, eu acho que poderia ser criada uma nova linguagem para os descritores uma vez que há uma série de expressões que hoje enquanto nós historiadores africanistas africanos não gostamos de usar porque consideramos que são um pouco ofensivas e acho que sim que tem que se criar uma nova linguagem podemos pensar todos em conjunto para criar novas expressões que possamos nos diversos arquivos pelo menos de língua portuguesa utilizar criando esses novos descritores era uma sugestão que eu deixava em aberto obrigada eu não iria responder porque no fundo é como a doutora Alexandra disse é uma é uma questão em construção eu não tenho ilusões sobre a nossa dificuldade pensando num serviço como o Arquivo Histórico Contra Marina em que os recursos são os que são com projetos por vezes multiplicam-se da dificuldade de descrever às vezes com os termos dos próprios documentos portanto enriquecer com indexação ainda é é um trabalho suplementar não tenho ilusões sobre isso mas que é uma questão que tem que se pensar tem porque as perguntas são de hoje e sem estar aqui não é tomar uma posição enquanto historiador enquanto profissional da informação dar até se pode utilizar mais do que um termo enfim com remissivas mas quer dizer dar essa oportunidade de alargamento em termos de vocabulário Oi professor Afonso aqui você acha que se os arquivos da ditadura tivessem sido abertos logo que terminou a ditadura no Brasil nós teríamos um presidente diferente que hoje temos ou você acha que é uma coisa mais educacional ignorância mesmo falta debate porque eu sinto que as pessoas quando têm acesso a essa informação elas não acreditam no que elas veem hoje e a gente vive essa relação com a fake news e as pessoas não sei não não acreditam muito nos documentos que provam a história eu eu acho que não teria um tanto efeito assim de impedir isso porque teve circunstâncias que aqui não dá tempo da gente comentar mas que foram muito fortes nesse sentido mas o que você coloca no final é muito preocupante quer dizer a não disseminação desses conhecimentos inclusive em termos de livros de história livros didáticos oportuniza que atualmente se fala inclusive no Ministério da Educação em 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 se contar uma outra história em se contar uma outra história quer dizer a a visão não tão grave desse 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 período e um distanciamento cada vez maior em relação a ele proporciona essa possível dúvida certamente os jovens que estão na escola ou que vão entrar etc daqui a pouco mas será que houve mesmo nesse período tanta gente morta torturada etc será que não foi outra fake news não é de alguém que é contra etc colocar isso não é isso por outro lado dá uma 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 resposta muito importante às reflexões que a professora Fernanda nos coloca no final será que é importante essa essa preservação não é mas no caso brasileiro mais do que a preservação uma uma reconstrução desse período não é através da história dos arquivos não é cada vez mais não é eu acho que a gente a perspectiva que pelo menos momentânea nesse nesse período atual é que haja um grande incentivo para se contar essa outra história já mais mais pensando na numa num período mais brando da ditadura etc quem viveu esse período acho que tem mais mais conteúdo para ver e agora não é por exemplo os arquivos não sei se você conhece aquele projeto Brasil Nunca Mais não é já estão digitalizados e estão disponíveis bom mas aí outra coisa é quem tem acesso a eles lá se reúne setecentos e sete processos judiciais como esses que eu trabalhei mas de casos brasileiros de uma maneira geral e foram liderados pela arquidiocese de São Paulo nesse nesse esforço para para colocar está em livro agora já está todo digitalizado mas a pergunta é quem tem acesso e como é que os livros de história o tratam o incorporam ou será que agora vão contar uma outra versão desse período bem uma última pergunta para a Leonor para o professor Afonso também bom dia os documentos tem um papel no momento atual do Brasil os documentos tem um papel fundamental visto que é uma lei tramitada há pouco tempo de ampliação do sigilo de ampliação dos funcionários que poderiam determinar o tempo de sigilo dos documentos então acho que há um interesse do Estado em construir uma narrativa sobre esse tempo e aí eu queria perguntar para o senhor qual é o papel da comunidade arquivística nesse sentido nesses tempos no Brasil certamente é produzir cada vez mais arquivos organizados disponíveis digitalizá-los porque é uma forma vamos dizer praticamente impossível de impedir que eles circulem enquanto estiverem guardados em instituições sem ter a circulação necessária vão continuar escondidos porque o certo é que há hoje uma forte reação no sentido de vou usar mais uma vez um termo de contar uma outra história então eu acho que aumenta inclusive a responsabilidade de quem trabalha com esse tipo de arquivo colocar cada vez mais um exemplo disso é que lá na Universidade Federal a minha pedida já foi aceita pela diretora da editora da editora é colocar esses livros que eu mostrei aqui em forma de e-book para que eles estejam disponíveis e esses arquivos não estejam só num livro universitário mas estejam disponíveis e o resumo é que a responsabilidade aumenta não é professor? a responsabilidade aumenta Carol só lembrando durante a Comissão Nacional da Verdade dos dois anos que ela funcionou dois anos e alguns meses o Arquivo Nacional digitalizou 20 milhões de documentos todos 20 milhões de páginas de documentos e fizemos também todos os anexos do SNI contendo milhares de fotografias gravações sonoras e essa documentação toda está disponível no site do Arquivo Nacional é claro que como o professor falou está disponível mas até que as pessoas tenham acesso a essa documentação é muito difícil às vezes quem entra num arquivo para pesquisar de forma online é difícil de chegar até lá então tem que haver uma mediação também um incentivo e a Leonor também tem mais então vamos fazer duas para a gente encerrar porque a gente já está na hora muito bom dia meu nome é Roselene eu sou eu sou de Brasília eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a apresentação do professor Afonso um povo sem o conhecimento sem o arquivo sem o acesso ao arquivo é um povo sem cidadania haja vista que não só a questão da comissão da verdade mas também existe um exemplo muito triste que me remete também à questão dos arquivos da escravidão que o próprio Rui Barbosa a famosa águia de aia mandou queimar os arquivos da escravidão e as pessoas elas têm aquela impressão falsa impressão nossa a escravidão ela é tão ela é no Brasil foi leve e nós não temos elementos arquivísticos para verificar para verificar e para construir elementos e para verificar as questões relativas a esse período tão brutal e tão grotesco dentro da nossa sociedade brasileira e eu acredito que eu tenho certeza que se que o povo brasileiro que se tivesse acesso a essas informações e se a comunidade arquivística defender bravamente esse trabalho da Comissão da Verdade e não só da Comissão da Verdade mas outros trabalhos que implicam a memória da construção da sociedade brasileira eu tenho certeza que o povo brasileiro vai poder construir a sua cidadania e vai ficar longe longe de longe de poderes políticos que enganam a sociedade brasileira eu tenho certeza disso e eu parabenizo o seu trabalho em frente que é guerreiro é um trabalho guerreiro é um trabalho que está em volta de construções de memórias só isso e a Leonor agora a última pergunta muito obrigada eu vou fazer muito rapidamente para não atrasar muito queria começar por agradecer todas as comunicações foi um gosto ouvir e em relação à questão que a Ana levantou das classificações e da indexação obviamente as linguagens de indexação são comprometidas historicamente não é? e gostaria de ouvir a sua opinião e a ideia da Dra. Fernanda sobre se a possibilidade de etiquetagem colaborativa poderia resolver em parte esse problema não percebia a realidade sobre se a etiquetagem colaborativa e a indexação social poderia de alguma forma resolver esse problema muito obrigada eu penso que de facto a indexação colaborativa as tags que o utilizador pode colocar se tivermos a documentação online pode ser pode ajudar muito na indexação que muitas vezes por falta de recursos não se consegue levar a cabo penso contudo que será uma espécie quase de identificação de conceitos uma primeira análise etc porque depois se não houver uma filtragem no sentido de eliminar algumas redundâncias e sinonímia podemos não potenciar toda a riqueza dessa indexação mas tem havido já experiências de trabalho sobretudo para material visual fotografia gel a biblioteca de congresso tem feito muito isso e noutros arquivos tem havido esse tipo de trabalho e eu acho que isso é uma forma que hoje beneficia muito os serviços e acaba por potenciar o uso de uma linguagem mais próxima do utilizador porque nós temos muito a tendência para usar um tecnicismo que muitas vezes não vai de encontro àquilo que as pessoas gostariam de usar como termos de pesquisa porque hoje em dia sabemos que as pessoas pesquisam no Google e pesquisam em linguagem natural e têm a tendência a ir aos arquivos e procurar da mesma maneira e se começamos a complicar a linguagem que usamos não estamos a facilitar o acesso estamos a criar barreiras ao acesso também aí a mudança de paradigma tem que ocorrer eu não vou acrescentar muito mas o exemplo que eu dei dos arquivos nacionais em inglês é precisamente tags de alguma maneira uma etiquetagem colaborativa e eu fiquei muito curiosa já nem era exclusivamente sobre este exemplo ligado aos enslave escravizado ou escravo de saber como é que verdadeiramente funcionava evidentemente que tem de existir alguém do outro lado para validar validar no sentido de alguma pertinência e isso dá trabalho portanto em termos práticos mas ao nível por exemplo de um organismo como um arquivo nacional já não estou a falar só ao nível do arquivo histórico de uma marinha embora esteja ligado aos arquivos nacionais isso faria sentido até pela reforçando a ligação da aproximação àquilo que a pessoa efetivamente procura porque as formas de procurar são diferentes têm algumas semelhanças com o passado já anteriormente as pessoas vêm perguntar sobre leques de seda não vêm perguntar sobre o comércio transatlântico que no barco tal podia levar leques de seda mais outro produto qualquer mas de facto era uma uma aproximação e eu acho que tem de se caminhar para aí porque não é descolir as leituras que depois cada comunidade faça a minha ideia ao levantar esta questão não é dizer esta está certa eu posso ter opinião pessoal sobre mas esta está certa ou esta está errada é é preciso abrir o leque infelizmente nós não temos tempo de prolongar esse debate tão profícuo tão interessante nós teremos agora um coffee break de 10 minutos apenas para adiantar a outra mesa e eu gostaria de terminar aqui a o nosso painel temático como a citação de Saramago José Saramago que sai sobre a cegueira em que ele fala dentro de nós há uma coisa que não tem nome essa coisa é o que somos gente muito obrigado e bom coffee break para a gente vamos tirar uma foto aqui profissional tchau tchau